E meus filhos, teu nome imutável é O inferno não prevalecer E nada irá me impede Eu te adorarei Muralhas vão estremecer Cadeias irão se romper Enquanto adoramos Vitorioso és E a tempestade esvaz Teu nome infalível é Os reinos vivam Teu nome assim está Teu nome imutável é Imutável é Como um trovão Inventuoso Poderoso és Grandioso és Que venham ser Nós procuramos Poderoso és Grandioso és Como um trovão Inventuoso Poderoso és Grandioso és Que venha aos céus Nós procuramos Poderoso és Grandioso és Vitorioso és Na tempestade está Teu nome imutável é Os reinos vivam Teu nome imutável é Teu nome imutável é Teu nome imutável é Que venha aos céus Que venha aos céus Como um trovão Poderoso és Como um trovão Ele vem poderoso Sempre diz Como um trovão Inventuoso Poderoso és Poderoso és Grandioso és Que venha aos céus Sobre cada mulher Aqui nessa noite Poderoso és Grandioso és Que venha a!